Música Música Nesse vídeo eu vou compartilhar com você a segunda parte de alguns dos segredos reveladores e muito especiais para a humanidade de baixar. Mas antes eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e principalmente para o seu coração. E se você não assistiu a primeira parte dessa série, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para você assistir depois, ok? E para a gente começar, gente, eu quero contar para vocês brevemente sobre quem é baixar. Então, baixar é um membro masculino de uma civilização extraterrestre da quinta dimensão chamada Esasani. Baixar é canalizado por Daryl Ankan e toda civilização Esasani baseia-se no amor incondicional, no êxtase, na alegria. Que acompanham seu entusiasmo sendo uma civilização totalmente não-julgadora. Validando e considerando cada indivíduo igual na sociedade. Baixar também tem uma mente incrivelmente rápida, uma inteligência divertida, um coração amoroso e, é claro, uma profunda compreensão da realidade. E nesse momento, é com muito, muito amor que eu compartilho mais uma parte desse segredo que ficou escondido por muitos anos da humanidade e que agora está aqui, disponível para todos nós. São conceitos que já ajudaram muitas pessoas e que também podem ajudar muito, muito você também. Porque, para aqueles que seguem estes conceitos, podem sentir os benefícios. Então, vamos lá? Seguindo a sequência dos 22 conceitos, na parte 1 dessa série, que eu compartilhei os 4 primeiros conceitos, agora eu vou compartilhar com vocês o quinto, o sexto, o sétimo e o oitavo conceito. E no próximo vídeo, a gente vai continuar com essa sequência até chegar aos 22 conceitos de Baixar. E, para a gente começar, a gente, o quinto conceito de Baixar fala sobre as três frases para receber a versão de realidade que você prefere. E essas três frases estão ligadas a uma prática que a gente já vem fazendo há algum tempo, mas que sempre é importante relembrar, não é mesmo? E essas três frases estão ligadas a ver, sentir e ser. E falando um pouquinho sobre ver, que está nessa parte mais mental, para que você manifeste algo na sua vida, é importante visualizar, imaginar, sonhar. Então, visualize tudo claramente na sua tela mental e você não precisa visualizar isso por muito tempo. Um tempo curto já é o suficiente, mas você precisa visualizar claramente. Você precisa ter um sólido quadro claro, como diz Baixar, né? Visualizando isso, você cria a fotografia e assim você vai ver em grande detalhe. E é importante você focar cada detalhe dessa visualização. Veja isso se tornando mais eficiente através da sua antena mental para você receber essa versão da realidade. O segundo passo é sentir que está ligado ao emocional. Quando nós sentimos, nós estamos também nesse processo de manifestação. Emocionado e apaixonado sobre isso. Como você sentiria se você tivesse isso agora? Então, sinta agora. E essa fórmula, ela vai fazer você se conectar com a sua visão, com todas as suas emoções e todos os seus sensos. Como se você tivesse isso agora. Então, envolva todos os seus sensos. Imagine, cheirar isso, tocar isso, provar isso, enfim. Enfim, sinta. Se torne mais eficiente através da sua antena emocional para você receber essa versão da realidade. E o terceiro passo dessas três fases para receber a versão de realidade que você deseja manifestar, ou seja, que você prefere, está ligada ao ser. Ou seja, a ação física, que está ligada com faça, não é mesmo? Para fundamentar essa experiência. Então, é importante que você faça ações que mais estão perto e que imitem as ações que você vê, fazendo as suas visualizações. Então, é importante que você reúna e use qualquer suporte que imite esse cenário. E você pode até mesmo fazer um ensaio. Fazendo isso, você está fingindo essa ação. Então, você treina isso de forma física, através da consciência do seu corpo. E isso se torna real para você agora. Assim, o universo entrega tudo isso a você. E aqui tem uma nota muito, muito importante. Essa ação física não se faz diretamente a causa deste desejo real manifestar. Ao invés disso, essa ação física, ela cria uma mais precisa vibração em você. E fazendo você uma antena melhor para receber. Ou seja, você vai se conectando com essa energia, para você, então, se tornar mais alinhado com essa mesma vibração. A realidade que você deseja, ela já existe. Você não tem que criar. Você só tem que receber. Seja isto. Se torne uma eficiente antena física para receber essa versão da realidade. E em outras palavras, gente, ver. Seja digno de uma precisa antena mental para receber essa versão da realidade. Segundo, sinta. Seja digno de uma precisa antena emocional para você receber essa versão da realidade. E terceiro, ser. Seja digno de uma precisa antena física para você receber essa versão da realidade. E o sexto conceito do coração de baixar está ligado a... Você já tem tudo o que deseja. Uma vez que você contém tudo e todas as versões possíveis de sua realidade estão de fato existindo simultaneamente e são reais. Você, portanto, já tem tudo o que deseja. Ou poderia alguma vez vir a desejar. E você contém todas as versões. Você já tem todas as coisas que algum dia espera ter ou querer. Apenas pode não estar visível e, portanto, não ser real para você. A criação inteira existe aqui e agora. Fora do tempo. Em um momento do eterno agora. Portanto, todas as coisas em que você acredita que possa algum dia obter, você de fato já tem agora. E tudo está aqui, agora, mas em estados que variam de visibilidade ou invisibilidade. Dependendo das frequências em que você estiver vibrando. O que depende das crenças que você aceita como reais. Quando você reza por alguma coisa, você não precisa rezar para obter alguma coisa que você já tem. Uma vez que ela já está bem aí, na sua frente. Em vez disso, você está de fato rezando para ser capaz de ver isso que você, na verdade, já tem. Porque quando você pode ver o que você já tem, então sua vibração combina com a frequência da vibração daquilo que você deseja. E uma vez que você ajuste a frequência com a de seu desejo, então ele tem que se manifestar em sua realidade. Tudo é energia. Você não pode evitar que então se torne a sua realidade, não é mesmo? Porque assim é a física de como o universo opera. Quando você ajustar as frequências com as do seu desejo, você então verá que ele sempre esteve bem aqui. Apenas esperando que você o notasse e começasse a desfrutar dele. O sétimo conceito de baixar está ligado a lidando com situações desafiadoras. E antes de começar, certifique-se de que você está pensando nisso como um desafio e não como um problema, ok? Porque problemas são, por definição, difíceis de se resolver. E é de fato o modo como você escolhe definir a sua realidade que determina o resultado que você vivencia. Um desafio é muito mais como ter um resultado desejável do que um problema. Então, use a sua imaginação. E imagine a versão de realidade que você gostaria de estar vivenciando. E é muito importante certificar-se de incluir-se nesse quadro. Especificamente, imagine a versão ideal de você. Aquele você que você mais gostaria de ser. Você sabe. Então, insira essa atual situação desafiadora em sua cena imaginária e observe este você ideal. Imaginário. E como ele lida com essa situação? E depois, apenas copie esse comportamento aqui fora. Aja da mesma maneira do que o você da sua imaginação agiu ao confrontar com essa situação. Você sabe tudo o que você precisa saber para ser quem você deseja ser em qualquer momento, gente. E para a gente finalizar essa segunda parte da série dos 22 conceitos do coração de Bachar, eu vou falar sobre o oitavo conceito, que é os sentimentos e crenças. A sua realidade física externa é uma curva de retorno, ou seja, um feedback, que permite que você conheça quais são as suas crenças. Deste modo, se a sua realidade externa não é preferida, você pode mudar as suas crenças, a fim de mudar a sua realidade externa. E olha como é interessante pensar em tudo isso. A curva de retorno que Bachar fala quer dizer as suas crenças estão ligadas à sua percepção da realidade, que estão ligadas aos seus sentimentos, que estão ligados aos seus pensamentos, que então reforçam as crenças originais. Os seus sentimentos são o resultado de suas crenças. E para descobrir quais são as suas crenças, você pode trabalhar de forma inversa e perguntar a si mesmo. Em que eu tenho que acreditar para deixar de me sentir deste modo? E a segunda pergunta é, em que eu tenho que acreditar para deixar de observar este tipo de realidade física? E quando você muda as suas crenças sobre qualquer realidade ou questão em particular, você instantaneamente também muda a maneira como se sente com relação a essa determinada realidade ou questão. E é por isso, gente, que a interpretação, ou seja, a sua crença, entre parênteses, né, que você dá a qualquer situação, determina a maneira como você se sente com relação a ela. Gratidão por assistir a este vídeo. Se você gostou e se este vídeo te ajudou, por favor, curta e compartilhe, porque é dessa forma que a nossa mensagem é levada para o mundo. E lembre-se, para aqueles que não assistiram a primeira parte, vou deixar o link na descrição deste vídeo. E por favor, contribua com a nossa comunidade deixando o seu comentário ou a sua sugestão. É muito, muito importante para o desenvolvimento e o crescimento do nosso canal. Gratidão por apoiar, gratidão por acompanhar o nosso canal. Desejamos bênçãos, muito amor, muita paz, muita luz para todos vocês, para a nossa amada Gaia. Um beijo no seu coração. Nos vemos no próximo vídeo. Namastê. Música 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 Música